Imagine um lugar Mas em você O que quiser Será seu Imagine um lugar Oh Ultrapasse as fronteiras Pra que se limitar Os teus sonhos são possíveis Nos faça acontecer Liberte paixões secretas São elas que nos levarão Ao lugar imaginado Simplesmente você tem que imaginar um lugar Imagine um lugar Imagine um lugar Muitos já chegaram Busque sempre mais Pra que se limitar Imagina um lugar Construa Construa os caminhos Só você Só você Quem faz o seu destino Imagine um lugar Imagine um lugar Imagine um lugar Imagine um lugar Ultrapasse as fronteiras Pra que se limitar Pra que se limitar Seus sonhos são possíveis Nos faça acontecer Teus ser Liberte paixões secretas São elas que nos levarão Ao lugar Ao lugar Imaginado Simplesmente você tem que imaginar um lugar Oh Imaginado Imaginado Imagina um lugar Yeah iksi Supensudo As fronteiras, pra que se limitar? Os teus sonhos são possíveis, os que só aconteceram Mexe paixões secretas, pessoas que o levarão O lugar imaginado, simplesmente você tem que imaginar o lugar O lugar imaginado, é? 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 Imagina um lugar, construa os caminhos Só você, quem faz o céu descer Imagina um lugar Imagina um lugar Quando eu estou com você Você me faz sentir como eu estou com você novamente Quando eu estou com você Você me faz sentir como eu estou com você Quando eu estou com você Quando eu estou com você Você me faz sentir como eu estou com você Quando eu estou com você Eu vou com você Eu vou com você Quando eu estou com você Quando eu estou com você Você me faz sentir como eu estou com você Eu vou com você Quando eu estou com você Eu vou 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 com você Você me diz que quer me amar Quer me fazer viver Pra mim esquecer o passado Junto com você É só fechar os olhos Deixar acontecer Deixar acontecer Então é assim Então é assim De calor pra mim Esquece o malandro Sou eu Agora é minha vez Vai se arrepender Esquece o malandro aqui Sou eu Esquece o malandro Sou eu Esquece o malandro Sou eu Esquece o malandro aqui Sou eu Esquece o malandro Sou eu Esquece o malandro Sou eu Esquece o malandro aqui Sou eu Esquece o malandro aqui Sou eu Esquece o malandro aqui Esquece, esquece o malandro aqui, sou eu 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 Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solitão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um som de amor Porque é tarde demais para amar você Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solitão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Eu posso te chamar Tu chamar Eu posso te chamar Eu posso te chamar Então, eu posso te chamar Se o meu coração te chamar De crença e correndo não dá pra esperar Guarda em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde de ter mais para amar você Foi o tempo que tirou de nós As palavras da canção Foi o tempo que arrancou de nós O calor do coração Se hoje já não temos mais motivos pra seguir É preciso olhar para trás Buscar o que perdi Não se esqueça amor O tempo não está ao nosso favor Não se esqueça amor Hoje o tempo é o nosso favor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Foi o tempo que tirou de nós As palavras da canção Foi o tempo que arrancou de nós O calor do coração Mas o tempo não esquece nada Chegou a hora de encarar Nossos erros não são ignorados Nossos erros não são ignorados Cego é quem não quer encarar Não se esqueça amor O tempo não se esqueça amor Hoje o tempo é o nosso favor Não se esqueça amor O tempo não está ao nosso favor Não se esqueça amor O tempo não está ao nosso favor Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você apareceu, meu coração sorriu Você se apresentou, a minha dor partiu Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho Provocando em mim sintomas de amor Era tão secreto no meu coração A emoção soma a sorte que a razão Foi quando dei por mim, estava me declarando Tentando descrever coisas do coração O tempo foi passando e a paixão filmou em mim Para esse sentimento eu digo sim Você me abraçou quando chorei E deu a chance de sofrer Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim E então eu sabia que era só você A razão de todo o meu viver Construindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz Você apareceu, meu coração sorriu Você se apresentou, a minha dor partiu Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho Provocando em mim sintomas de amor Era tão secreto no meu coração A emoção soma a sorte que a razão Foi quando dei por mim, estava me declarando Tentando descrever coisas do coração O tempo foi passando e a paixão Feio mão em mim, esse sentimento eu digo sim Você me abraçou quando chorei E me deu a chance de sorrir Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim E então percebi que era só você A razão de todo o meu viver E construindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz Eu sou mais 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 feliz Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim E então percebi que era só você A razão de todo o meu viver Reconstruindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz A razão de todo o meu viver Sonhei com você Uma noite sem fim E tudo era real Você pra mim dizia Que tudo era possível Bastava acreditar Não há tempo perdido Os sonhos que se tem As chances de alcançar São reais São reais Volta amor Pra perto do sol Vamos iluminar Essa escuridão Vem amor Vem amor Sonhei com você Uma noite sem fim Que tudo era real Você pra mim dizia Você pra mim dizia Que tudo era possível Bastava acreditar Não há tempo perdido Não há tempo perdido Os sonhos que se tem As chances de alcançar As chances de alcançar São reais São reais Com amor Pra perto do sol Vamos iluminar Vamos iluminar Essa escuridão Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Sonhei com você Sonhei com você Uma noite sem fim Uma noite sem fim E tudo era real Você pra mim dizia Que tudo era possível Bastava acreditar Não há tempo perdido Não há tempo perdido Sonhos que se tem As chances de alcançar São reais São reais São reais Com amor Pra perto do sol Vamos iluminar Essa escuridão Vem amor Pra perto do sol Vamos iluminar Essa escuridão Vem amor Vem amor Vem amor Tentei por vezes entender Seguir em frente e te esquecer Te esquecer O que sobrou deste sorriso Está guardado aqui comigo Pra não te esquecer As lembranças sempre são mortais São elas que me traem Virei refém Sou fraco, sou nada Veja o que você faz Sempre que lembro de você Vou ser e vou estar Sempre que me chamar Como vou te esquecer Tentei por vezes entender Seguir em frente e te esquecer Te esquecer O que sobrou deste sorriso Está guardado aqui comigo